Música Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Nosso canto celebre a Inácio de um exército de heróis comandante, general que os soldados anima com palavras e atos constante. O amor de Jesus Cristo Rei, sobre ele obteve vitória. Depois disso, a sua alegria foi buscar para Deus maior glória. Ele aos seus companheiros reunido num exército aguerrido e valente. Os direitos de Cristo defende e dissipa as trevas da mente. Pelo Espírito Santo inspirado, este grande e prudente doutor, discernindo os caminhos do reino. Salvação para o mundo indicou, desejando que a igreja estendesse os seus ramos a muitas nações, aos rincões mais distantes da terra. Os seus sócios enviem as missões. Seja glória e louvor à trindade, que nos dê imitarmos também. Seu exemplo buscando valentes. Maior glória de Deus sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sob o seu teto, nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vós sair o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo protegei-me, não me entregueis a seus desejos, porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus Pai, onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura, ele existe e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprovo-lhe também por meio dele reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. Leitura breve Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos que intercede pelo povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Que proveito tem o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que proveito tem o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Rendamos a devida glória a Cristo constituído pontífice em favor dos homens, nas suas relações com Deus, e lhe peçamos humildemente. Senhor, salvai o vosso povo. Fizestes esplandecer admiravelmente a vossa igreja por meio de santos e insígnios pastores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, salvai o vosso povo. Quando os santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo, por intercessão deles santificai a vossa igreja, mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos santos pastores da igreja, dai a vida eterna às vossas ovelhas, e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que suscitastes em vossa igreja, Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome. Fazei que, auxiliados por ele, imitermos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.